É tão chique o nosso amor Nossa, o DJ 7 das irmãs hoje Eu tô falando, gente, que não dá pra confiar Enquanto a Flávia não me der um 11 Pro É sério, galera, foi um bug absurdo aqui Meu celular tem uma certa emoção, assim, com transmissões ao vivo Eu já percebi isso E tudo bem também Tem minha luz lá atrás que eu não tinha percebido Oi, eu preciso da ajuda de vocês, hein? Nossa, amiga Meu Deus Tão diferente de mim Bole, Lele Aretuze Braccelli tá assistindo a gente Aretuze Braccelli, Heidei É, né? Ou lá debaixo da cabaninha Gente, a conta da NED tá paga, juro Tô falando A Flávia Lima tem que me dar um iPhone 11 Pro Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Nem vem me procurar, desilude Desilude, ó Pega o pressão Ó, vida, a regata que você deixou aqui desde de tarde Não perco mais um dia de sol É que começou a chover, galera Aí a gente Tá de boa, tá aí? Ô, cara, aí Quase que eu caio Desilude Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou É, galera O teu segredo roubou o meu sorriso Aqui é isso não Aqui é tudo Com as florzinhas Dança na chuva Vai ser osso, galera Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior A Tamara falou assim Chega pertinho da tela pra eu jogar vida em você Ó Pode jogar Amo Eita, e a Ludmilla faz tudo Ficasse aqui, esse é top, né? Tem que ter instrumentos de vlog aí, né? É, então Não tem, né? Isso é muito falha Falou, galera do vlog Boa, galera do vlog Esse foi o vlog, meu de hoje Já passaram vários dias E sabia se tu vinha Sete chamadas perdidas Me mensagens com o meu nome Longe do que eu esperava Longe do que eu pertencia Estou aqui finalizando o mini-doc da senhora Amo Você acha que eu tô numa ruim? Marido, tá cantando na sua casa Nosso marido A gente tem que dividir ele Quem divide o Vitão sou eu A Flávia A Fernanda A Kelly A gente divide com muita A gente divide bem até Em harmonia Gente, a Flávia fica respondendo O Vitão Tipo, ele canta Te quero namorar Aí a Flávia Tô namora Namora comigo Fazer A Flávia A Kelly nem tava no rolê Mas ela depois Todo mundo se vizinha O Vitão, amor O alimento é ele Amor, com o tanto de stream Que a Kelly dá pro Vitão por dia, bebê Ele pode comprar tanto lanche Tanto hidratante pro cabelo Tanto Nossa, ele pode comprar tanto Reparador de pontas E creme pra pentear Escutou a música da Pabllo com a Thalia? Ainda não escutei Eu não escutei tímida Coloca aí Caramba, react ao vivo de tímida Eu ainda não ouvi Muito cadelinha do Vitão Mas muito assim De um jeito que você não faz ideia Eu com o Vitão Eu ia ser pra sempre Tipo a Hebe Com o Roberto Carlos, sabe? Eu amo Achei ele uma gracinha Eu amo E aí Agora eu entendi quando a B falou que parece com Minage É esse funk bem sambadão assim E aí 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 É a cara Socorro Nossa Foi tudo Foi tudo Gente tímida Foi tudo Eu tenho um jeito de amar bem diferente Não, na moral Esmagou E olha que eu nem assisti o clipe ainda Eu já sei que vai estar icônico Mas assim Esse som da TV com a Thalia Matou 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 Eu sou muito feliz de ser Vitor Lombard Meu Deus Essa fera aí, meu É, amiga Foi Pesado Nossa Pesado E é isso, galera Hoje a gente botou Pra quem não tava aqui no começo da live A gente botou a luz um pouquinho mais baixa hoje, tá? É um clima um pouquinho mais sensual Mais sexy A gente quis fazer assim Ó a minha atração aqui, ó Não era pra você aparecer agora Desculpa Eu tô segurando a audiência pro seu momento Ai, desculpa, gente Tô mais tarde, tá bom? Tchau Mentira, gente, para Para, senão ela vai ficar se achando aqui em casa, hein Cadê aquele caramelo? Ela tá sarrando ali, ó Ela só faz isso E peruca, muito Eu tô segurando a audiência, gente Ela não pode aparecer agora Se você acha que é a Gina Se você acha que vocês Se você acha que a minha live é só um grande esperar pra assistir a Gina Manda coraçãozinho Olá O Edu acabou de entrar E aí, Eduarda? E aí, Honey, Honey? Ai, gente, que saudade das minhas amigas Não aguento mais ficar recluso aqui Vai passar a Billie? Vai passar a Billie? A Billie vai... Esse é o clipe dela? Não, vai começar agora Mundinho, Billie, BR, galera Fala direito Eu tentei, juro Nem sei o que vai ser Mas tem que ser com você Nem sei o que vai ser Se eu te ver de novo, nega, não vou te deixar passar Sempre onde eu tô, você também quer estar Fingi que não me quer, fingi que só quer dançar Se joga nesse jogo, nega, eu é que vou te ganhar Você não tem pra onde ir 360 Eu consigo te ver 360 Eu consigo te sentir Ai, o cafezinho tá aqui Aqui, meu amor Pra você ver Que não é mentira Você banha minha vida com a sua voz Todos os dias aqui, ó Cadê você, café, na minha vida? Na minha casa aqui, ó Mano, 360 já era tudo nessa vida Aí o Atocha foi lá e ainda fez assim, ó BOOM Ei, ei, ei A Bahia é o futuro, galera A Bahia é o futuro Glória é tudo pra mim Larissa Manoela, Musa, Capricorniana Capricornianas Unite, ó BOOM No caso, essa mão, ó BOOM Que já é logo meu ano de nascimento BOOM Né, não? Juro Larissa Manoela Amor, Larissa Manoela na live é o seguinte, ó BOOM Next Level Shit Tão simples o que eu quis E eu ainda quero Não nego, sincero Gente, olha a tranquilidade da dona Pera, vou filmar a dona Bona, o quê? Repare na preocupação de dona Com a pandemia global Que paz que deve ser, né, gente? Não entendi nada que tá acontecendo Eu acho que eles entendem, sim, muito, inclusive Tenho certeza Fala de Nave Cor-de-Rosa Verdade! Já saiu o álbum do Bombich? Saiu, né? Saiu é hoje de manhã Caralho, gente Saiu o álbum do meu amigo Lucas Bombich Vocês devem conhecer ele através do grupo dele Do Quebrada Queer E ele soltou o álbum Hoje Dele que chama Nem Tudo É Close E eu tô lá com ele numa faixa Chamada Nave Cor-de-Rosa Muito foda Eu dropei um verso nessa faixa Que eu só faço referências, assim A cena drag É, classicona, assim Tipo Eu cito o nome de algumas das figuras mais importantes Da nossa cena Da cena das drag queens, no caso E esse verso ficou muito pesado É um dos que eu mais amo Ainda não saiu As meninas tão falando que não saiu não, Kelly Não saiu? A travesti está na minha live Chama a travesti Que vai dar babado Bunda de Pablo Vittar Bunda de Pablo Vittar Mais uma pra bater no seu paredão É a meia-noite Ah, suave Então é daqui a pouco Ah, gente Atualização sobre Mundinho Mundinho Harry Potter BR Eu acabei o Enigma do Príncipe Agora há pouco Passaram por todos os fatos Passei por todos os fatos Eu tô apaixonada Gente, sério Eu não li os livros Eu devo ter lido somente A Pedra Filosofal Há muito tempo atrás Mas assim Ó, Ravena também tá na live Creu Beijos Creu Lindos Corajosos Corajosos Os Corajosos Morro 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 E a Abilha rasgando no fundo Sim, gente Acabei o Enigma do Príncipe E foi tudo Eu tô amando assim O jeito que a trama se costura Eu tô chocada que tipo Tom Marvolo Riddle É um anagrama Pra Sabe, aquilo lá Vários asteriscos Silêncio, a drag está descobrindo O Harry Potter Sério, galera Aí agora só falta assistir Os dois últimos, né Isso mesmo Como a Cristina falou Aí a gente vai pras relíquias da morte Vamos ver se eu sou Potterhead mesmo Manda beijo pra Salto Um beijo pra Salto Interior Olha ela Olha o Vitor, meu amigo lá do Rio Maravilhoso, gostoso, cheiroso, beijos Beijinhos A Marina falou Kelly, dá murro na minha costela, por favor Marina, que isso Senhor Temos criança Olha o horário O mundinho é Muito legal a Exatora Vila Formosa Lógico, é o lugar de onde eu vim Amo Se for vizinho já Se for vizinho já Manda um beijo glorioso pra mim Um beijo Oi, Lucas Ai, o Hugo do Rio Um beijo, Hugo Lira Quanto tempo, saudades É, galera É isso aí, galera Tem, vamos ver Eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui agora um pouquinho Qual foi seu melhor momento de 2020 até agora? Ai, tiveram alguns muito foda, hein Porra, eu fui pra Disney em 2020 Mas eu acho que além desse, que obviamente foi perfeito Tá na Disney com a minha mãe e com o meu marido Eu acho que foi Tá com todas as minhas amigas em cima do trio No dia do meu bloco aqui em São Paulo Foi tipo O auge do Megazord pra mim Eu amo essa sensação de Megazord Quando a gente tá todas juntas Então fica sempre Marcadíssimo Na minha vida Esse foi o momento auge dos auge pra mim Tá travando muito, galera Eu tô com a impressão de ficar travando pencas Sério, amiga Gente, a Kelly Tá muito Beeler 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 e Sidoca, né Que agora ela é fã da Sidoca Alguém aí conhece o Sidoca Pra eu apresentar minha amiga pra ele Foi tudo mesmo, gente Gegê, eu amei você dando a bicuda com a Dani A Lia Clark perguntou Você é gay? Mano Que que você chama que eu sou gay, velho? Sai fora, tio Não, tá respondendo Tá respondendo Ai, vou responder essa Puta que pariu Mulher, tua boca é natural Sim Sim, sim Sim, meu amor Sim A boca da mulher é natural Eu sei que não parece, galera Eu fiquei sabendo, inclusive Que já teve gente que levou Foto da minha boca Pro bof Da harmonização Falou Eu quero assim, amora Faz uma assim pra mim E eu assim Gente, não Eu juro por Deus Juro por tudo Foi Deus que quis assim Juro Não abre as perguntas Porque trava a live Ah, é isso, Honey Sabia que eu tava fazendo alguma coisa errada É, né, gente Será que se mandar as perguntas por aqui mesmo Vai ser melhor? Não Algumas vão ser ignoradas Mas Eu amo essa segunda voz Amo I love her Eu acho que eu vou Daqui a pouco assistir Relíquias da Morte, parte 1 Ei, ei, ei Prova do líder Ai, tem prova do líder? Mas vai ser de resistência Hoje, amiga Podre O Boninho já vazou no Twitter Que vai ser de resistência E que vai ser daquelas raízes Eu vi isso Corta pra Manu Gavaz E apertar no botão Meia hora depois da prova Você vai ter resistido Ai, gente E o medo do Daniel virar líder? Deus me livre Nossa Tá arrependido No nome de Jesus Gente, vai ser babado É, gente Tô vendo que eu vou ter que comprar Um iPhone mais atual Só por causa da live Olha o capitalismo aí Cadê o vida? O vida tá lá dentro O vida Cadê a gay? Não sei onde está a gay Pode ser que ele tenha dormido Que o vida, às vezes, acontece isso Ele some porque ele dormiu Chega aí Saudades Luiz Maris Ai, Maris Cadê você na vida? Última vez que a gente viu o Luiz Maris Foi no dia do Hobby Pride Cadê você na vida, Luiz Maris? Ele tava com o Justin Bieber esses dias É sério? Aham Olha aqui todo, ó Deixa a energia te levar A Tia Gina tá fazendo mais bons hoje? Não Não Hoje a gente foi na padaria Foi o mais longe de casa que eu fui A Fernandona Ô, sua Dani Bond Cadê o seu bonde que você estudou A sua bonde Fala aí pra ela Cadê o pão da Dani Bond? Eu tô estudando o seu pão do cada dia Não vou trocar vocês pelo pão de queijo, galera Pois é que eu troco vocês por um docinho que tem ali Mentira, galera A outra peruca tá em live também? Acho que sim No swing, vem Olha o Azeitona, meu amigo Azeitona, me leva pra tomar um gin Cadê meu pão, caralho? Eu te dei seu pão, Dani Bond Não me venha com isso, não, mulher Eu lembro que eu te dei seu pão Eu dei mais de um pão pra você Um beijo A Dan Quinn O docinho de banana, né? O estrogonofe de banana Quem que tá falando disso? Ô, Lucas Delícia, né? Me deu um gatilho aqui Deixa a energia Te levar Pra ter o santo Em qualquer canto Pessoa Nossa, nunca tinha visto a glória masculina É lindo A glória masculina parece, tipo Eu montado de tomboy Inclusive, amo Nossa, o Lucas Daniel fala muito, né? Mano, o Lucas Daniel mantém o engajamento da live vivo Tipo, basicamente Ele tá conversando com as pessoas Ele leva o engajamento nas costas Olha a Drinca A Drinca Eu amo e não é pouco Eu amo demais Quem tem já Amo Glória, manda um beijo pra minha mãe Ela te ama demais Um beijo pra mãe do Edivaldo Maravilhosa Você me viu Não queria dizer nada Parem de ter corona, né, gente? Mas tudo bem Eu vou Eu posso Vocês lembram que no começo tava super bom? Eu posso sair e voltar Daqui a pouco Pode ser que melhore Ou pode ser que eu não volte Ou pode ser que eu nunca mais volte, galera! Ontem eu voltei Ontem eu fiz aquela hora Que aconteceu várias coisas icônicas E depois eu voltei mesmo É saudade, gente Eu não sei do que eu tô com mais saudade Eu tô com mais saudade das minhas amigas De ferver De fazer qualquer coisa, sabe? Ou de tá no palco Ou de fazer show, sabe? De ver as pessoas De ver os fãs Fazer uma zona Fazer uma bagunça Da minha equipe Gente, eu tô desesperada De saudade do meu balé Das pessoas, sério Nem tava dando tempo De sentir saudade dessas pessoas E agora eu tô morrendo de saudade De ouvir o Rafael falando merda A Fernanda reclamando A Flávia dando um berro Sério Vai pra gatinho, né? Gente, eu vou é comprar Uma versão mais atual do iPhone Pra fazer uma live digna Você vai ver Tu verás Tu verás Quem viver, verás Vou salvar a live, gente Pode deixar que eu vou salvar Tá bom? Eu vou ligar pra minhas amigas agora Porque eu tô com saudade Eu vou fazer FaceTime com todo mundo É isso que eu vou fazer Mas eu vou... Vamos Vamos ligar então Vai, liga pra alguém aí Eu não vou desligar ainda Eu vou ligar pra alguém Já que eu não consigo Vou primeiro ligar pra Lucas Tá bom Já que eu não consigo Botar a pessoa pra interagir comigo aqui Vamos usar a tecnologia que nos resta Vamos Quando vem single novo Num conto Nem que você me fizer um expeliarmos Olha ela E aí Agora sim Olha, gente Já que eu não consigo Botar a pessoa na live Eu vou colocar a pessoa na live assim Oi, amiga Tudo bem? Tô bem, Vigora Tô topal Que saudade, amigo Tô topal Que saudade, caralho A senhora tá muito potterhead Eu tô vendo você Muito dos Harry Potter Amigo, eu vou virar potterhead É o que eu tô fazendo Aqui da minha vida Eu tô aqui Eu não tenho outra coisa pra segurar Eu só tô segurando o controle mesmo Mostra o controle Senhor, tem crianças na live É uma live Sim, Lucas A gente também não tá podendo segurar muitas coisas aqui Somente o controle Pra trocar A gente troca de filme do Harry Potter De um pro outro Não sei, a gente vai ligar pras outras pessoas Ligação é algo tão old Para, nova geração Não me humilha Deixa eu fazer minhas ligações Será que o gay sabrinoso? Será que o gay sabrinoso está online? Ligação das irmãs Alô? Será, gente? Sabrinosa Sabrinosa Eu gosto muito do Expelliarmus Porque é tipo É de desarmamento, né? Sim Eu gosto muito do... Aquele que a Ginny faz super bem A Gina faz super bem O Reducto Aconteceu com... Ah, bombarda Bombarda máxima Olha que atendeu Só as bonitas Você está fazendo live também, irmã? Carreira Oi? Você está fazendo live também? Não, eu acabei de entrar na tua live Ah, tá Fala, se eu não estou me aceitando Tu está na live? Estou, eu estou online Espera aí Gente, a Todi Bells A Todi Bells Ela atendeu Dá um oi pro pessoal Da minha live Carreira Oi Amiga, a luzinha está linda aí, ó Sim, amiga Ficou perfeito Está super luar O clipe da Fifth Harmony aqui em casa Olha Ai, que inteligência Só falta a gente poder socializar Só falta poder ter pessoas, né? Só falta a gente realmente poder socializar com as pessoas Porque... Ai, só falta contato humano Um abraço E gente, que saudades Saudades, né? De ficar pegando nas amigas A gente que gosta de pegar nas amigas sente, né? Eu tenho medo de minha cara, então... Lá vem a Silvia Eu comecei a tocar muitas coisas por causa de Laurinha Que Laurinha é toda a minha chaveira, né? Ai eu comecei assim Eu peguei um pouquinho desse jeitinho dela, assim Dessa liberdade dela De abraço De garra... É gostoso É gostoso Vou te dar um apertinho na pessoa que você ama Gente, é isso Eu vou ali rapidinho Já volto, tá bom? Quero ver o que minhas amigas estão fazendo Porque eu tô finalmente ficando maluca de quarentena aqui Não sei se eu ligo pra escrever uma canção Eu vou... Eu vou... Esperar o álbum do Lucas sair, obviamente Aí quando eu tiver no ar Eu jogo pra vocês aqui alguma... Alguma divulgação Pra gente ouvir a faixa Que tá muito legal Nada cor de rosa E é isso É nóis, tamo junto até já, gente Boa quarentena Se cuidem Vai lavar a mão Lave a mãozinha E não esquece de usar o seu álcool em gel Cuidem